Em Piracicaba está nascendo uma nova espécie de caipira. É isso mesmo. Nessa loja que aluga fantasias, já está tudo pronto para receber os apaixonados do arraiá. E o que chamou a atenção foi que a cada ano o comprimento dos vestidos diminui. Agora a tendência é ficar mais moderno, mais curto, mais bonito, combinando. Para os homens também tem novidade adesivos de retalhos. A ideia é ótima, é só colar no jeans e curtir a quadrilha. As vendas aqui aumentam 30% nessa época, mas é em outro ponto da cidade que elas dobram. O quadro de funcionários salta de 15 para 20 na loja de doces. O bom é que o doce está sempre fresquinho, o giro maior, a gente tem a produção feita de acordo com a demanda, então além de aumentar o doce fica ainda mais gostoso. Queijadinha, cocada, paçoca, pé de moleque e uma infinidade de outras opções. São doces tradicionais, produzidos pela mesma família desde 1931. O seu Agostinho vendia doces de charrete, de carrão, uma época em que número de telefone tinha só três dígitos e que as contas eram feitas em máquinas gigantes de calcular. Dos 11 netos, apenas um pegou para si a missão de manter viva essa história bonita. Desde criança admirei a história do meu avô, que começou com 16 anos vendendo doces na rua com cestos e comprou uma charrete, depois foi para o primeiro automóvel, um Chevrolet 28, que a gente ainda tem até hoje guardado no nosso museu. E é uma história bonita, de bastante amizade, ele tem amizade tanto com os funcionários, os clientes, muito querido em toda a cidade. E uma história de vida que não pode parar. Então a gente está dando continuidade, que é uma das tradições da cidade. Tudo fica exposto num museu improvisado, ao lado dos produtos que por aqui são tão tradicionais quanto a própria Festa Junina.